Boa noite pessoal, Círio Cunha, engenheiro agrônomo da Paço Pastoreio. Vim aqui falar sobre um problema muito comum entre propriedades de pecuária nessa época, que é o vazio forrageiro outonal. E uma das soluções que a gente tem para minimizar os problemas desse vazio é a utilização da cultura do milho, que nos dá alternativa de produção de silagem, de planta inteira, silagem de grão úmido e até mesmo de grão seco. Então, para falar um pouquinho disso e dessas estratégias para esse período, a gente vai ter um evento agora dia 7, a 1h30 da tarde, no interior de São Lourenço, em São João da Reserva, onde vai estar a equipe da Pastos Pastoreio, junto com o Agro Shopping, que é o nosso parceiro da região, a equipe da Biomatrix e o seu consultor, médico veterinário Eduardo Zampar. E lá nós vamos fazer uma conversa de campo, falando sobre essa estratégia e mostrando os materiais que tem na linha da Biomatrix e um lançamento, que é o 377 Viptera. É um lançamento para essa próxima safra agora. Tá bem? Espero vocês lá. Um abraço!